O homem que aparece nessas imagens é o principal suspeito de cometer vários assaltos e aterrorizar a população de Presidente Dutra. Em posse de uma motobrois com placa NWT 7403, o assaltante tem como principal foco mulheres portando motos, joias e celulares. Ele já foi preso pelas equipes da Rotem, porém foi solto horas depois por não haver uma prisão em flagrante. A polícia agora busca por informações sobre o paradeiro do suspeito, que tem pelo menos de 10 a 15 assaltos, principalmente nos bairros Colina Parque e Tarumã. Identificado como Gabriel, o homem continua solto e fazendo várias vítimas.